A BOC News TV recebe a visita do deputado estadual reeleito, Davi Zaia. Davi, que chega ao seu terceiro mandato como deputado estadual, foi reeleito com quase 81 mil votos. Além de deputado estadual, o Davi Zaia também preside o PPS no estado de São Paulo e também é secretário-geral da sigla. Davi, deputado, muito obrigado pela visita aqui na BOC News TV. É um prazer estar aqui, Douglas, falar com você e com todo o pessoal que acompanha aqui a BOC News TV. Muito bem, Davi Zaia, deputado estadual, como eu disse já no terceiro mandato, ocupou durante esses últimos quatro anos algumas vagas, alguns cargos no governo do estado, no governo do governador-geral do Alckmin. Ela foi secretária de Trabalho e Emprego e também foi secretária de Gestão Pública, a pasta, que cuida do programa Poupa Tempo, entre outras inúmeras ações. Então, por conta disso, eu quero saber, deputado, o que a Baixada Santista pode esperar desse seu terceiro mandato, projetos, ações, o que a região pode esperar da sua atuação parlamentar? Bem, com certeza vamos continuar olhando aqui para a Baixada com a mesma atenção que olhamos tanto no primeiro mandato como no período em que estivemos com o secretário. A Baixada é uma região compacta, bastante densa de povoação e população, e que, portanto, tem no governo do estado e o governador-geral do Alckmin uma atenção específica aqui para que possa suprir os serviços e atender melhor os cidadãos aqui da Baixada. Nesse sentido, nós temos aqui investimentos importantes na área de mobilidade, como é o caso do VLT, que está entre Santos e São Vicente. Eu acho que nós temos que acompanhar agora, nesse segundo mandato, nesse nosso novo mandato, a possibilidade de expansão disso para as cidades, que também poder estender o VLT para mais cidades, fazendo com que ele possa atender mais pessoas. Tem a ligação Santos-Guarujá, o túnel é uma obra importante. Então, isso também merece, com certeza, na Assembleia, vamos estar atentos a isso para viabilizar os financiamentos e as parcerias necessárias para que isso possa ser feito e andar rapidamente. E, por outro lado, no serviço aos cidadãos, nós já tivemos oportunidade, enquanto secretário, participando, junto com o governador Geraldo Alckmin, de aprovar o programa de expansão do Poupa Tempo. Então, nós tínhamos o Poupa Tempo de Santos, na nossa gestão ainda já foi inaugurado o Poupa Tempo de Praia Grande, inauguramos também o de registro para atender o Vale do Ribeira, e agora, já autorizados pelo governador, já em andamento, o de São Vicente e o de Guarujá. Então, vamos estar acompanhando também para que essas obras fiquem prontas rapidamente e a gente possa ter também, nessas duas cidades, o atendimento da população. E o restante são aquelas questões que são recorrentes na vida das cidades e que dependem hoje, os municípios dependem muito da ação do Estado, principalmente na área da saúde. Então, a nossa ideia é ter uma atuação na Assembleia Legislativa que viabilize, que a gente possa ter tanto recursos do orçamento como, eventualmente, financiamentos, para que a gente possa garantir que essas obras tenham os investimentos necessários e possam ser realizadas. É o partido do senhor, o PPS, é um partido que já integra a base do governo, já há um tempo, caminha junto com o PSDB. O governador-geral do Alckmin foi reeleito com uma expressiva votação, não só aqui na Baixada Santista, mas em todas as regiões do Estado. Então, eu queria saber, deputado, como presidente do PPS também no Estado, qual será a postura do PPS nesse novo governo Alckmin? São três deputados estaduais do PPS na Assembleia Legislativa, né? Qual será a postura do PPS, a participação do PPS no governo-geral do Alckmin nesses próximos quatro anos? Bem, o PPS apoiou o governador com muita satisfação. O governador foi reeleito com uma belíssima votação, uma aceitação muito grande aqui no Estado de São Paulo. E é preciso dizer que essa votação vem, de um lado, da seriedade com que o governador conduz o cuidado com a coisa pública, gastando bem os recursos do nosso Estado. E, do outro lado, é também a eficiência do governo. Hoje tem obras em todas as regiões do Estado, tem obras de infraestrutura, que é fundamental. O Estado de São Paulo é o maior Estado do Brasil, o maior Estado da Federação. Precisa, portanto, que tenha investimento permanente em infraestrutura para que a gente possa continuar atraindo investimentos do setor privado, empresas, obras, serviços e, com isso, trazer renda e qualidade de vida para a nossa população. Então, a nossa atuação nesses próximos anos vai ser uma atuação na Assembleia Legislativa de apoiar o governo para que essa gestão, com seriedade, continue com o nosso trabalho e o nosso apoio e que as obras de infraestrutura necessárias para que o Estado de São Paulo continue atraindo bons investimentos também continue de forma acelerada. E, por outro lado, fazendo também esse contato permanente com os municípios, que é a nossa relação, conversando com os nossos representantes aqui na Baixada e nos outros municípios do Estado, para que a gente possa estar sempre numa sintonia muito grande com a população, sabendo das demandas de cada região e, a partir daí, poder discutir, junto com os diversos secretários, discutir com o governo do Estado e com o governador é a aplicação dos recursos em cada região. Muito bem. Então, quero aproveitar e agradecer a visita e a entrevista do deputado estadual reeleito, Davi Zaia, é reeleito com quase 81 mil votos para um terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele também preside o PPS no Estado de São Paulo e é secretário-geral da CIGA. Deputado, muito obrigado e um bom mandato nos próximos quatro anos. Boa sorte aí na sua atuação parlamentar. Aproveitar, Douglas, antes de finalizar, para agradecer também aqui a toda a região que nos deram importantes votos para que a gente pudesse ter esses quase 81 mil votos. Então, foram votações expressivas aqui em todos os municípios da Baixada. Então, agradecer a todos os companheiros aqui do partido que nos ajudaram e todos aqueles que nos honraram com o seu voto, na certeza de que vamos continuar trabalhando. Obrigado a você aqui pela entrevista. Muito bem, então se você quiser saber de mais informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo, fique ligado no nosso canal, não perca nenhuma informação.